Você não acha que tem que beber desculpas pra mim, não? Ô Luffy, ele é realmente seu avô, cara? É isso aí! Nem pense em mexer com ele! Eu quase fui morto várias vezes pelo vovô! Quando eu joguei você naquele vale profundo... Quando te deixei sozinho na selva no meio da noite... Fiz tudo isso pra te tornar um homem forte! Acabei te deixando sob os cuidados de uma amiga pra te treinar junto com o Waze! E olha no que deu! Treinem vocês pra se tornarem os marinheiros mais poderosos! O Ruivo fez a sua cabeça! O Shanks salvou a minha vida, tá bom? Não fala a mão dele! Vou levantar o tom de voz pro seu avô! Me desculpa, foi mal, Tom! O Velhote acabou de vez com o instinto de luta do Luffy num piscar de olhos! O quê? Eles dormiram! Opa! Que coisa! Acabei dormindo! Acorda agora, Luffy! É, roupa suja esse lado do caso! É, roupa suja esse lado do caso!